Versão Brasileira, o Eber de Richelos. Aí mais uma superprodução chegando pra galera. Mais uma produção que a galera esperava e é o Tualite Mix em vez de só. Alô galera da madrugada, alô galera dos horários aí. Aventem os cintos que o Tualite Mix vai começar. Aventem os cintos que o Tualite Mix vai começar.